Rapidinhas do Alta Renda Inadimplência cresce 9,8 vírgula... Inadimplência... Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda Rapidinhas do Alta Renda, o Banco Inter lançou o InterSAC Quero agradecer ao Diego aqui por ter participado da nossa entrevista aqui do Alta Renda Diego, muito obrigado por você ter vindo aqui com a gente Obrigado a você Fazer essa gravação aqui, tá bom? Diego, quer se despedir da galera do canal? Galera, quero se despedir de vocês Dá uma imitadinha Antes Diego, dá uma imitadinha pra galera ver o seu potencial aí que você tem Oi galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Scooby-Doo Esse é o Diego Araújo, hein? Então galera, vamos se despedir aqui do canal Eu tenho um canal que se chama Fibra 3 Aí eu vou deixar, falar pro Leandro, deixar o meu link aqui na descrição Vai ficar aqui no link pro Diego, se vocês quiserem compartilhar o vídeo de ele também Ajudar a conhecer a comunidade do Diego Se vocês quiserem se inscrever lá, é só clicar e inscreva-se, beleza? Como chama o seu canal, Diego? Fibra 3 Canal Fibra 3 com o Diego Eu brinco muito, pessoal, pro Diego, que ele fala assim Como é que você fala? Fala galera, beleza? Sou Diego Araújo e estamos no canal Fibra 3 O Diego fala assim na abertura dele, né? Fala galera, você está aqui no canal Fibra 3 Roda a vinheta que eu volto já já Aí ele tenta, com essa voz dele de sedutor, né? Tentar pegar as menininhas aí falando Fala, bota a vinheta que eu volto já já Aí o Leandro fala assim, ó Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira Estamos no Cartões de Crédito Alta Renda No vídeo de hoje, nós estamos aqui com o Diego Araújo Nós vamos falar sobre o Santander Free Corta tudo isso aí Corta, corta Não, não ficou legal não Você fala, não fala? Hein? Quando eu falo, não fala? Volto já já Um cartão pra poder estar... Não, só despede, fala Eu agradeço por ter corte para o canal E o sistema que eu tenho aqui E o sistema que eu tenho aqui Ok Ok. Olha o sumido. Olha o sumido do canal aqui. Olha o sumido do canal. E aí, pessoal, estamos se despedindo aqui. Pera, pera. Gente, vamos despedir então do meu amigo Diego aqui. Agradecer por ter compartilhado o seu tempo com a gente aqui no canal. Trazer essa oportunidade pra gente aqui. Quero agradecer a todos vocês. Para, Gustavo. Você não está se despedindo. Eu cortava, eu cortava. Gente, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.